Música Carlos, quero parabenizar o Rivanildo, porque é um momento muito feliz na carreira dele. Ele que está lançando esse livro, eu acompanhei desde o Réveillon, no Rio de Janeiro, ele escrevendo os primeiros passos. Às vezes eu ia para a boate, passava a noite na boate, o Rivanildo lá, escrevendo o livro. Chegava de manhã, Rivanildo, estou escrevendo o meu livro e hoje está aqui. O livro concretizado, sendo lançado na noite glamourosa. O Rivanildo é uma pessoa muito especial aqui no Piauí. Para mim, o Rivanildo é mesmo que ser meu irmão, você sabe, de toda a nossa história. Nós estamos juntos, todos nós. Então, assim, quero só parabenizar ele cada vez mais e mais sucesso em 2012. Eu fico muito feliz em saber que ele agora, além de um excelente jornalista que ele é, ele agora deu uma de escritor e eu fico muito feliz. vendo esse progresso dele, principalmente nessa nova descoberta. Você folheou aí o livro um pouquinho e deu para ver o quanto está bem produzido, muito bem escrito e é importante isso, você ter uma responsabilidade muito grande e ter essa preocupação com a cultura, com a leitura, porque quando você se propõe a escrever um livro, você tem que pesquisar muito. E a gente folheando, a gente observa isso através das palavras, através da forma como ele escreveu. É verdade. Eu acho que as viagens que nós fizemos juntos para a Europa, a gente já podia perceber um pouco de um olhar introspectivo que ele tinha. Acho que ali já dava para a gente perceber que ele tinha capacidade de perceber as coisas das pessoas que ele entrevista e também, ele fez uma viagem diferente agora. E eu acho que é uma boa, maravilhosa, é uma experiência que está sendo muito importante para a gente também conhecer muito mais dele nessa viagem introspectiva nova dele, para dentro de si, para dentro do interior do Piauí, de onde ele veio. E isso para a gente também é muito bom, muito gratificante conhecer mais uma parte do Rivanildo que é sempre uma pessoa muito amável, muito carinhosa e um astral altíssimo para a congelagem. Você é escritor e sabe o quanto escrever um livro dá trabalho e o quanto requer muita dedicação. Como é que você acompanhou e você acompanha essa evolução do Rivanildo, esse crescimento, essa maturidade, esse trabalho e essa responsabilidade com o público e hoje está lançando essa obra? Eu acho que o Rivanildo é um exemplo de sucesso. Eu gosto de escrever sobre autoajuda. E o Rivanildo é o tipo da pessoa que encanta qualquer escritor de autoajuda porque ele veio do meio simples e está crescendo dia a dia. Agora, como escritor, eu espero do Rivanildo sucesso muito grande como escritor. Tenho certeza que esse livro, Reflexões de uma cadela vira-lata, vai revolucionar a Teresina e por que não dizer o Brasil. Ele escreve bem, ele tem habilidade nas letras e acredito que o sucesso é garantido. Você também é apaixonada por leitura. Não tem como não ser, hein? É, esposa de escritor e sempre está participando. É, da convivência. Então, eu adorei estar presente aqui no lançamento do livro do Rivanildo e acho que esse vai ser um marco inicial que daqui para frente ele vai lançar em São Paulo, nas grandes capitais, Rio de Janeiro e vai ter muito sucesso, garantido. A empresária Isabel Arco Verde também veio conferir o lançamento do livro do Rivanildo Feitosa. Está surpresa com o livro, Isabel? Ou já sabia que ia ser esse sucesso? Olha, já era esperado o sucesso porque ele comentava alguns trechos, ele postava no Facebook alguns trechos. Então, a gente conhecendo o bom gosto, o refinamento do Rivanildo, a gente sabia que ia ser um sucesso. Não é porque tudo que ele faz é sucesso, hein? É sucesso, ele é uma marca de sucesso, o Rivanildo é uma marca e a gente que é amigo, que é priva dessa amizade, desse carinho dele, a gente sabe que ele, tudo que ele faz, ele procura fazer com muito empenho, com muito bom gosto e uma pessoa maravilhosa. Então, o livro dele vale a pena conferir, comprar e dar uma lida. Mônica, o Rivanildo nos surpreendendo sempre, hein? Sucesso total na coluna Inside, no programa Inside TV e agora como escritor. Como é que você acompanha todo esse crescimento? Primeiro, eu queria dar os parabéns para o Riva. Eu acho que o livro é um filho que nasce e acredito muito nesse potencial, não é porque uma carreira de sucesso como a Rivanildo já tem e só consagra. E estou curiosa, curiosa para ler com muita atenção, com muito carinho e desejando que seja o primeiro de muitos. Eu estou aqui ao lado do Carlinhos Mesquita, que é muito amigo do jornalista Rivanildo Feitoce e que trouxe aí o seu sobrinho, o Matheus Mazuar, já para entrar no ritmo da leitura, não é, Carlinhos? Ah, certeza. E outra coisa, tem um certo provérbio que diz assim, o homem ele é feliz e realizado quando ele realiza três coisas, isso é, uma das três coisas, ou ter um filho, ou plantar uma árvore, ou escrever um filho. Então, eu digo uma coisa, que o Rivanildo ele está realizado e feliz porque ele escreveu esse livro, isso eu tenho certeza. Matheus, você gosta de ler? Adoro, adoro ler. Eu acho maravilhoso. É, todas as pessoas do Piauí ir, comprar o livro e ler, que a história é interessante, o romance é maravilhoso. Bom, eu estou aqui ao lado do Leônidas Escobar, que é diretor-geral da Rede Meio Norte, com a sua Juliana Lima, num momento de muita confraternização e de alegria no lançamento do livro do Rivanildo Feitosa. O Escobar, recentemente, está fazendo parte aí da equipe da Rede Meio Norte, do Grupo Meio Norte, e já chega num momento muito legal para o Rivanildo Feitosa, não é? Como é para você acompanhar essa trajetória do Rivanildo e chegar no sistema e ver o crescimento profissional dele? Ele que há 10 anos trabalha no Grupo Meio Norte, começou com a coluna Insight, depois do seu programa de televisão e hoje surpreendendo a todos nós como escritor. Bom, eu venho a Teresina há muitos anos, então posso dizer que, obviamente, acompanho a evolução, né? E fico muito grato de estar aqui hoje e, principalmente, por ser sido convidado por ele, que é o Astro da Noite, e tenho certeza que ele vai ter sucesso, não tenho a menor dúvida. Você tem acompanhado bastante sucesso, né, Juliana? É verdade. Tudo que o Rivanildo Feito, ele faz de muito bom gosto, com muito sucesso que ele sempre teve, ele é uma pessoa muito esforçada, é uma pessoa que eu admiro muito e ele está de parabéns.